Agora a questão falando a respeito da dose do bochecho semanal. A concentração de floreta de sódio recomendada para bochecho semanal é de A, 0,05, B, 0,2, C, 0,02% e T, 0,5. Bochecho semanal a indicação é de 0,2%, essa é a indicação. Vamos ver uma tabelinha a respeito das doses provavelmente tóxicas e doses certamente letais, assim como as doses em PPM no slide subsequente. Então o seguinte, dose provavelmente tóxica, lembrem, 5mg de flúor por quilo de peso corporal do paciente que ingeriu esse flúor. Dose certamente letal, não é uma dose fechada, é uma dose que vai entre 32 e 64mg de flúor por quilo. É uma dose absurdamente alta, então dificilmente a gente provocaria esse tipo de problema para o paciente com doses muito altas como essa, certamente letais. Então, em relação à água de abastecimento, lembrando, a concentração ideal é de 0,7 a 1,2 ppm. Depende do clima da cidade, porque quanto mais quente o clima, menor pode ser a concentração, porque geralmente nesses casos de regiões mais quentes, os habitantes acabam ingerindo mais água e consequentemente essa maior ingestão supre o problema da menor concentração. Os dentifrícios, a dose ideal seria de 1.000 a 1.500, até no slide, numa das questões anteriores, eu acabei falando de 900, é 1.000 a 1.500. Bochechos diários, quantos ppm tem? 225 ppm e a concentração em porcentagem de 0,05%. Bochechos semanais, 900 ppm e a concentração é de 0,2%. No gel, 0,9%, 9.000 ppm. No gel, 1,23%, geralmente gel acidulado, 12.300 ppm. E no verniz fluoretado, a dose é ainda maior, quase o dobro do gel fosfato acidulado, que é 22, na verdade quase o dobro mesmo, 22.600 por 2.000 ppm, não é o dobro do caso do gel fosfato acidulado. Então, verniz fluoretado, a maior concentração, 22.600 ppm. E a redução de cárie que se promove pela aplicação de flúor, quando se coloca o flúor, adiciona o flúor na água de abastecimento, a redução é de 60% e são estudos bem antigos, estudos clássicos. A redução com o uso de dentifrícios, 30% nos casos de cárie. E os bochechos, de uma forma geral, semanal ou diário, redução na ordem de 35% do número de cárie.